Business de volta, hoje recebendo aqui o meu querido João Bidu, o empresário exemplo que deve ser seguido. No primeiro bloco falamos sobre o João Bidu empresário, como ele começou, como ele cresceu. E agora no segundo bloco nós vamos falar do lado solidário do João Bidu, que já é presidente, já está à frente da Sorri há 25 anos. Sorri que significa Sociedade de Reabilitação e Reintegração do Incapacitado. Mas hoje essa palavra a gente não usa mais. O Ministério da Assistência Social utiliza a palavra portadores de necessidades especiais, que é muito mais elegante e menos preconceituoso. Bom, se você perdeu o primeiro bloco, corre lá no site www.redetvshop.com, que você assiste ao primeiro bloco, assiste a outras entrevistas muito bacanas que a gente tem feito aqui pelo canal 27 da NET, todo dia às 10h30 da noite no ar. João, meu querido, quem fundou a Sorri? A Sorri foi fundada por um grupo de bauruenses, alguns médicos ligados ao Hospital Lauro de Sousa Lima, e um norte-americano que estava em missão no Brasil, o Thomas Frist, muito ligado naquele tempo lepra, depois ranceníase. Razão pela qual ele trabalhava diretamente no Hospital Lauro de Sousa Lima, que tem excelência, é uma grande expertise nesse tipo de doença. Então, ele veio trabalhar, principalmente na parte social, procurando a reintegração daquelas pessoas, né, que eram marcadas pela sociedade. E ele primeiro cuidou lá da Vila Santa Terezinha, depois ele fundou a Sorri, mas na fundação da Sorri, ao invés de cuidar apenas da ranceníase, eles abriram para cuidar de deficiência de modo geral, inclusive deficiência social. E aí começou a Sorri numa casinha lá no Jardim Terra Branca, logo em seguida, ou algum tempo depois, em função de verbas que ele conseguiu no exterior, foi construído aquele prédio na Nações Unidas 5340, graças também a uma doação, naquele tempo, da Prefeitura ou da Fundação Educacional de Bauru. Então, lá começou, vamos assim dizer, começa, né, efetivamente, mesmo assim, a Sorri a ganhar corpo, a Sorri, naquela época, trabalhava principalmente na colocação da pessoa no mercado de trabalho. Olha como eles foram pioneiros, hein? Olha que bacana! Visionários, né, super vanguardistas. 37 anos atrás, eles já preparavam, pensavam em colocar a pessoa com algum tipo de deficiência, deficiência ou de necessidade especial, no caso, ranceníase ou outra deficiência, no mercado de trabalho. Só agora há pouco, senhor. E o mais incrível, e o mais incrível que conseguimos, né, graças também ao trabalho da equipe da Sorri e a compreensão do empresariado bauruense, muita gente foi colocada no mercado de trabalho, independente de lei, porque hoje com a lei é uma loucura, né? É um percentual hoje. As empresas correm atrás de pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, se não tivesse a editora, como tenho deficiência física, estaria sendo caçado a laço pelas empresas para cobrir a cota, né? Mas naquele tempo não tinha cota, não. Você tinha, a Sorri tinha que ir lá mostrar, falar que a pessoa tinha condições de exercer aquela atividade, que a deficiência dela não a prejudicava em nada e a gente foi muito bem sucedido nesse aspecto aí. Só que naquele tempo também, o Thomas idealizou oficinas na Sorri. Tinha corte e costura, tinha confecções e também a parte de sapataria, de calçados. Mas o grande problema nosso lá, ou deles, né, porque eu não era conselheiro da Sorri ainda, é que então, pegava a pessoa, preparava ela, quando ela estava ótima, produzindo, ia para o mercado de trabalho. Aí você começava tudo de novo, ou seja, a Sorri, economicamente, não era viável, ela não conseguia ter a produção necessária, né? Depois as coisas foram mudando, a gente viu que não tinha mais condições de manter esse tipo de trabalho. Então, se a pessoa com necessidade especial, né, se o usuário da Sorri queria aprender a trabalhar com confecção ou trabalhar com calçada, a gente já encaminhava ele para as fábricas existentes. E como é que você foi parar na presidência da Sorri? Não, na presidência, vamos ver no conselho, né, porque o Thomas viu que eu pertencia à mídia, e dentro lá o quadro de conselheiros da Sorri, tinha muitos médicos, advogados, pessoas de renome na sociedade, mas um radialista à mídia é sempre muito importante. Ainda mais um radialista que tinha deficiência. Então, ele fez o convite, eu realmente fiquei muito lisonjeado, né, de participar, sem imaginar que rapidamente eu fosse alcançar o glorioso cargo de presidente da Sorri. Porque eu lembro que quando eu fui eleito vice-presidente, falei, hum... Tá chegando. Tô chegando, tô achando que tô chegando. E o presidente era o seu Hélio Cris, que era gerente do INSS. Eu só não esperava que o mandato dele fosse tão curto. Durou um ano, ele saiu, eu já assumi a presidência e estou lá até hoje. Quantas pessoas vocês estão atendendo lá hoje? Ah, atendemos mais 1.300, 1.400 pessoas, mais ou menos. Mas não tem pessoas internas ali? Não, não, a Sorri não. Só faz o atendimento e as pessoas vão pra casa. Faz o atendimento e as pessoas vão embora, né? A gente atende não só Bauru, mas também 67 municípios, embora 70% dos usuários da Sorri pertencem realmente à nossa cidade. E agora estamos vivendo um momento diferente lá, porque a Sorri acaba de ser credenciada pelo município e pelo governo federal como ser o centro especializado em reabilitação. Então vai ser assim uma força muito boa pra que a gente possa tentar aumentar ainda mais o atendimento da Sorri, que não é por ser da entidade, né? Mas todo mundo elogia demais o tipo de atendimento que a Sorri dá, sendo o SUS, né? Não cobra absolutamente nada e realmente dá um trabalho, dá um atendimento de primeira. Agora, nessa questão do atendimento com pessoas com necessidades mentais, como você fala, né? O governo tá num movimento aí de justamente acabar com as APAES, né? Nós temos... É um movimento contrário ao... Exatamente. Você é a favor dessa... Como é que fala? Dessa... A Sorri é pela inclusão. Pela inclusão. Mas dessa forma como tá sendo... Exato. Nós temos 62 autistas. Tem níveis de autismo que você não pode... Tem que considerar, exatamente. Não tem como fazer a inclusão. Às vezes a lei, né? Obriga... Como é essa própria lei que obriga a contratação, né? A cota, se aparecer com deficiência, ela acaba causando distorção, né? Porque às vezes a pessoa, pra cobrir a cota, contrata a pessoa com deficiência, vai fazer... Não, não precisa fazer nada, não. Fica só pra atender a lei, né? Então essa lei também que vem aí da inclusão na marra, ela é um pouco complicada. Mas a Sorri acredita e investe muito na inclusão. Nós temos 62 autistas que estão na rede municipal, porque a Sorri só tem convênio com a rede municipal. Infelizmente, até hoje, a rede estadual, o Estado, ainda não fez convênio com a Sorri, razão pela qual nós não podemos, não temos condições financeiras de atender muitos usuários da rede estadual que procuram a Sorri. Mas a Sorri é pela inclusão, né? Sabendo que enfrenta dificuldades, mas a gente vai na escola, dá o treinamento pro professor, contamos também com a colaboração espetacular da professora Vera Casério, de toda a equipe da educação do município, prefeito Rodrigo Agostinho, na área de saúde, o doutor Fernando Monte, mas a Sorri é pela inclusão. Mas, por exemplo, pra você poder ter essa inclusão, você tem que ter uma infraestrutura... É, infraestrutura que muitas vezes não acontece. Da educação tem que ter um monitor, tem que ter um professor... Depende do grau, né? Quando o grau é realmente muito avançado, realmente fica muito difícil você fazer a inclusão dessa maneira. Tá, e você conta também com a ajuda da população, não? Nossa senhora, e muito através do nosso telemarketing, não fosse ajuda da população, a Sorri já tinha parado há muito tempo, porque até hoje, até a gente seducer, que agora a nossa renda deve melhorar, embora já comprometida com os nossos usuários e com as nossas finanças, né? Mas a Sorri depende do nosso telemarketing, das promoções. Dia 26 de outubro, vamos fazer o segundo baile do Havaí, vai ser lá no buffet Caversan, com o apoio do Taust, e vamos, quer dizer, buscando fundos. Temos a bacalhada do Lions, todo ano. Temos show de prêmios, chá de inverno, enfim, diversas promoções para juntar aquilo que a gente recebe do município, do estado e do governo federal e tentar fechar as contas, o que não é fácil. Não, a gente sabe que não é. Se você fosse dividir em percentuais assim, quantos por cento dos recursos vem da população, do estado e do município? Eu diria que mais ou menos uns 40, 40, 45% hoje a gente vem das promoções e do telemarketing. E da população. Exatamente. Olha que bacana isso. Essa relação deve mudar um pouquinho agora com o fato de a Sorri pertencer ao ser. Então, essa relação deve se inverter. O que eu acho absolutamente justo, porque a população já paga os seus impostos, eu acho que é o governo que tem que prestigiar as entidades que trabalham e trabalham bem, fazendo o papel que o estado deveria fazer. Bauru é uma cidade bastante solidária. Bastante, sem dúvida alguma. Não só a Sorri, mas a Pai e tantas outras entidades, Amaral Carvalho, muita gente muito bem recebida pela população baulense. Bom, então a nossa entrevista está chegando ao fim e eu não resisto de fazer uma perguntinha para você aqui. Qual a sua previsão para Bauru até o final do ano? Mas eu não vim preparado para isso. Você falou que não era nada com astrólogos. Não é mesmo. Era o empresário e o presidente da Sorri. Você já não fez isso? Claro que você já fez isso. Então, Bauru está numa situação astrologicamente conflitante. Ela tem Saturno em escorpião que representa para Bauru a quarta casa astral. Um fortalecimento do mercado interno. Mas, por outro lado, Bauru começa a enfrentar agora Júpiter, que é um planeta da sorte, da prosperidade, e que representa tudo isso para Bauru, porque Bauru é de leão, né? Mas Júpiter sai da quinta casa astral e está na décima segunda. Uma das mais complicadas casas astrais. sinal de surpresas desagradáveis, problemas relacionados a líquidos, com crianças, com água. Enfim, nossa cidade pode passar alguns momentos difíceis em função dessa conjuntura astral. Com água, é? Exatamente. Também. Esgoto, tratamento de esgoto. Exato, tudo isso. Perfeitou, acorda. Gente, eu agradeço muito a presença do meu querido João Bidu, que, como sempre, dá um show, né? O cara é um radialista inato, então só pode dar show mesmo. Com tanta informação, com exemplo de vida tão bacana. Se você perdeu a entrevista, ligou a televisão agora? Corre no www.redetvshop.com, que lá você assiste a nossa entrevista inteirinha, além de outras entrevistas que já foram feitas aqui. E não saia daí, porque daqui a pouquinho começa o nosso TV Shop Imóveis. Quer comprar? Quer vender? Comprar para morar? Comprar para investir? Você sabe que comprar casa não é comprar lápis, é um negócio complicado. Você tem que ter uma empresa na qual você confia e todas as melhores empresas anunciam aqui no canal 27 da NET. Mercado Imobiliário com as melhores ofertas é aqui na Rede TV Shop. Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto